Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas 4, a partir do versículo 4. Deixa eu ensinar algo para você. Se você estiver com a Bíblia nova, como a minha assistente está, e está com dificuldade para encontrar o capítulo, ou se você não tem habilidade, porque tem pouco tempo de manuseio da Bíblia. Quando o pregador começa a falar o versículo bíblico, você fecha a sua Bíblia. Não continue a procurar, porque a fé não vem pelo procurar. A fé vem pelo ouvir. Enquanto você está procurando, você se distrai e acaba não ouvindo. Então, quem encontrou, encontrou, e quem não encontrou, fecha a Bíblia e ouça a palavra de Deus. Está escrito assim. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remiros que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que não és mais serro, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos entender o que Deus está nos dizendo nesse texto bíblico. Vindo à plenitude dos tempos. O que é isso? Um tempo determinado por Deus. O Deus que nós servimos é soberano e é Senhor dos tempos e das épocas. E Ele estabeleceu a vinda dEle e do seu Filho ao mundo e do seu Espírito antes da fundação do mundo. Você sabe que quando o cordeiro foi aprovisionado, o mundo nem existia ainda. Antes de Ele dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Ele previu e proveu a remissão do homem, sabendo do pecado do homem antes de fazer o homem. Ele estabeleceu um tempo determinado. Como Ele podia saber do pecado do homem antes do homem ser criado? Ele tem a onisciência e Ele tem o conhecimento prévio de todas as coisas, porque na onisciência está a pré-ciência. É como se nós víssemos uma história, como uma quadra de uma cidade. Aqui estão passando os veículos que representam o presente. Você enxerga alguns carros, vê alguns detalhes, chama atenção a alguma coisa que mais te impressiona. Depois que os carros viram a esquina e eles desaparecem, representam o passado, você está aqui na frente, está vendo o presente. Tem uma vaga lembrança do passado. Mas existem carros que ainda virarão a esquina, é o futuro. E você não sabe qual carro vai ser o próximo que vai aparecer na rua. Você sabe o que está vendo, o que viu se lembra e o que verá não sabe. Deus está vendo esta quadra aqui do alto. Ele está vendo quem está vivendo e quem já viveu e quem viverá. Ele sabe de todas as coisas antes. Não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento dele. Ele estabelece as estações, os tempos e as épocas. E ele sabia que faria o homem e ele sabia que haveria lá no Éden o que houve. Ele sabia que um ser formado por ele, por louvor da glória dele, anjo de luz, chamado Lúcifer, tornar-se-ia demônio pela desobediência, seria expulso do céu e viria para a terra. E esse anjo, que era anjo de luz e que é Satanás, ele veio para produzir na terra o pecado que começou no céu. O pecado começou no céu. A rebelião de um anjo aconteceu no céu. Foi lá, diante do trono de Deus, que um querubim ungido quis ser como Deus. Por que o pecado começou lá e por que a rebelião aconteceu lá. Por isso que está escrito em Colossenses, quando fala da pessoa e da excelência do ministério de Jesus. Fala aqui, porque Deus resolveu, pelo sangue dele na cruz, reconciliar consigo mesmo, com o Pai, todas as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Está escrito isso em Colossenses. Aprove ao Pai, pelo sangue da sua cruz, reconciliar consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Por que que o céu precisou ser reconciliado? Porque a perfeição do céu, a harmonia do céu foi quebrada pelo pecado de um anjo. Ungido, querubim, a congregação que ele assistia era o céu, a autoridade que ungiu era Deus. E ele era um ser especial, era um querubim. E mesmo assim o pecado entrou no coração dele. E isso me faz acreditar que a unção não imuniza ninguém para a queda. O que imuniza o homem para a queda é temor de Deus. E não é um temor, medo de um Deus irado com a espada afiada. É temor de perder a presença de Deus, porque nem anjo fica na presença de Deus quando peca. E Deus já sabia de antemão que esse anjo viria e produziria na terra o que produziu. E Deus sabia de antemão que o homem sucumbiria à influência desse anjo caído. E de antemão Deus já provisionou o cordeiro. O filho dele viria em carne. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Foi um tempo determinado, profetizado. Centenas de anos antes da sua vinda. Foi dito até onde viria. Um profeta chamado Miquéias escreveu. E tu, Belém e Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De dia de nascer, o que há de reinar sobre Israel. O que tem as suas origens desde os tempos eternos. É o Messias. O lugar aonde? Belém. Onde é Belém? De Judá. Uma cidade pequena. Tudo foi preparado, pré-estabelecido, pré-planejado pelo Pai, por Deus. Por isso, diz, vindo à plenitude dos tempos. Ele enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Por que não apareceu com 30 anos no alto de uma montanha? Deus podia fazer isto, por que não? Não há o que ele não possa fazer. Porque Deus trabalha dentro de princípios. Princípios que ele estabelece, ele mesmo obedece. E ele estabeleceu na palavra dele. Que os céus são os céus do Senhor, entenda mundo espiritual. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Isso está no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra. Céus, mundo espiritual. Terra, mundo natural. Deu aos filhos dos homens. Também está escrito, Gênesis 1, 26. Que depois de fazer tudo, depois de formar tudo, Ele disse, também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. Os animais que voam, que rastejam, que nadam sobre toda a terra. O domínio foi dado para o homem. Por isso os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Você pode pensar, mas há uma contradição, pastora. Porque está escrito, que a terra, tudo que nela habita, é do Senhor, como é dos homens. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Direito de propriedade, não é a mesma coisa que domínio. O proprietário é Deus. A terra, sua plenitude, tudo que nela habita, é de propriedade exclusiva de Deus. Ele vai destruir o dia que Ele quiser, Ele vai fazer novo céu e nova terra. O proprietário pode vender, pode meter uma máquina e derrubar isso aqui. Mas o domínio, Deus concedeu para o homem. Imagine você que eu tenho um imóvel, eu sou a legítima proprietária, a escritura está em meu nome, o registro de imóvel está em meu nome, mas eu cedo para o meu filho morar. E ele domina naquele lugar. E quando Deus fez a terra, quando Ele fez tudo que você vê, tudo que os seus olhos alcançam, os seus sentidos percebem, Deus fez para o homem, para o homem. Deus é Espírito? Aprendemos isso. Importa que o adoremos em Espírito e em verdade. E um Espírito não precisa de coisas naturais. Não sei o que você comeu no café da manhã de hoje, mas eu comi melancia, mamão e melão. Você imagina Deus chupando melancia, comendo mamão, comendo melão, você acha que Ele fez frutas para Ele? Claro que não. Você sabe quantas vezes você respirou hoje? Não. Milhares, milhões de vezes. O seu pulmão bombeando oxigênio para fazer a sua circulação funcionar. E aí Deus cria um sistema chamado fotossíntese. Luz do sol, verde da planta, clorofila, oxigênio na terra, para que o homem respire. Você acha que Ele criou isso porque Ele tem um pulmãozão? E Ele precisa respirar. Você acha que Ele colocou petróleo na terra? Porque um dia, quem sabe, talvez, Ele precisaria de combustível para o avião dEle, para Ele voar sobre os ares. Tudo o que Ele fez e tudo o que Ele formou é para o louvor da glória dEle. Mas tudo o que Ele colocou no mundo natural é uma dádiva de Deus para os homens. É um presente. E o homem, mesmo recebendo tudo de Deus, escutou a voz do inferno. E o DNA de Deus que ele tinha desapareceu. E o DNA do pecado passou a marcar a vida dEle. Mas Deus não desistiu do homem, porque poderia nem ter feito. Porque era sabedor do pecado do homem. Ao invés disso, Ele fala para o filho dEle, meu filho, você vai nascer como homem. Porque em você, a conta do homem vai ser paga. Há um princípio espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O mundo natural é governado pelos homens. E um espírito é ilegal na terra sem um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus ganhou um corpo. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Porque os espíritos precisam de corpos no mundo natural. E o filho dEle vem em carne também para pagar a conta do homem. Essa história de um morrer por todos, um inocente pelo pecador, é meio confuso para muitas pessoas. Eu costumo trazer o exemplo de uma dívida bancária. Fica muito fácil de entender. Imagina que eu tenho uma dívida de 3 bilhões de dólares. Eu não tenho um trostão para pagar. Nem se vender tudo, tirar a roupa do corpo. Eu não vou conseguir pagar essa dívida. E eu estou fadada a morrer com ela, ir presa, perder tudo que tenho. Minhas gerações futuras vão ficar aprisionadas nela também. Mas um dia aparece um benfeitor. Ele vai ao banco e ele assina um cheque no valor da minha dívida. E ele entrega ao gerente e diz, aqui está. É para pagar a dívida da Tânia. Agora, em direito, o contrato faz lei entre as partes. Eu e o banco é que temos que saber dessa dívida. Ninguém tem que se meter nisso. Eu contraí a dívida, o banco pode cobrar apenas de mim. O banco pega aquele cheque e manda me chamar. Porque para colocar aquele cheque na minha conta e zerar a minha dívida, é preciso a minha anuência, a minha concordância. Se eu não concordar, o gerente não pode pagar a minha conta com aquele cheque. Juridicamente, há um impeditivo legal. Aí o gerente me chama. Tânia, apareceu um cara aqui querendo pagar a sua conta. Você quer? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Ele foi para a cruz para pagar a minha e a sua dívida. Para morrer no meu e no seu lugar. Porque o meu pecado e o seu pecado são impagáveis diante de um Deus santo. E ele fala para o filho, você vai em carne. Vai nascer do ventre de uma mulher. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus, Espírito? E ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Qual é a forma humana? A forma de homem. E como homem, ele sujeitou-se a ir para a cruz e pagar a minha e a sua conta. E não era a vontade dele. Ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai. por que não era a vontade dele? Porque ele sabia que quando o meu e o seu pecado estivessem sobre ele, pagando a conta, o mesmo Deus que expulsou um anjo do céu porque pecou, não chegaria perto dele. porque o meu pecado estaria lá. Por isso o grito dele numa cruz não foi que dor pela coroa de espinhos. Que dor pela lança, que vergonha, que humilhação. O grito dele foi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O preço da cruz significou a separação do pai. Por isso ele não queria ir para a cruz. porque o salário do pecado é a morte e morte é a separação de Deus. Nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Todos nós estávamos debaixo da lei. Ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir o castigo previsto, preconizado, estabelecido pela lei foi contra ele. Ele pagou a conta, é isso que está escrito. Matar continua sendo pecado? Curtar continua? Adorar ídolos continua? A lei não acabou, não passou? Ele continua visitando a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Mas em Cristo Jesus a punição foi aplicada. Um dia depois que houve o bezerro de ouro Moisés teve uma conversa com Deus. Deus falou que não ia mais com aquele povo, aquele povo era de dura serviço. E Moisés foi lá e insistiu com Deus e falou para Deus, Deus, deixa-me ver a tua face. Deus falou para ele, não tem como você ver a minha face se não morrer. Mas logo em seguida, Deus falou para Moisés, mas tem um buraco aqui na rocha, tem uma fenda na penha, tem uma fenda na rocha. Se você entrar nesse buraco, Moisés, a minha glória vai passar e não vai te consumir. É claro que Deus não estava falando de uma rocha natural, porque montanhas não bloqueiam o que Deus tem a fazer. Ele vai desfazer os firmamentos como se enrola um tapete. Ele estava falando para Moisés, Moisés, tem um jeito do homem ficar junto a mim. É no peito do meu filho, eu vou abrir o peito do meu filho numa cruz. Eu vou abrir um buraco no peito do meu filho. e em Cristo Jesus o homem vai poder chegar junto a mim, porque Jesus paga a conta e quando ele paga a conta ele zera a minha. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. E quando ele resgata, ele não apenas paga a conta, ele não apenas zera a dívida. Mas ele faz outra coisa por nós. Porque a Bíblia diz, se ele veio para os seus, os seus não receberam. E tantos quantos o receberam. Deu-lhes o poder, o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, não está escrito, deu-lhes a identidade. não está escrito, deu-lhes a marca. Nem está escrito, deu-lhes o nome. Está escrito, deu-lhes o poder. Os filhos de Deus são empoderados na terra e igreja. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. e o texto continua. E por que vós sois filhos? Porque essa remissão do meu pecado não apenas era minha dívida, essa remissão feita de uma forma assombrosamente maravilhosa, onde o próprio Deus perde a sua forma de Deus e torna-se homem e nunca mais perde a forma humana. Aquele que João viu na ilha de Pátimos é um como o filho do homem. Aquele que Daniel viu nas visões do tempo do fim é um como o filho do homem. Ah, quando ele fala de si mesmo, ele diz, e verão, o filho do homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele tem forma humana, porque ele vai voltar para reinar na terra conosco. E o espírito sem um corpo é ilegal na terra. não apenas ele perdeu a sua forma de Deus. Não apenas ele derramou o sangue, não apenas ele veio para os seus como a dádiva do céu. Deus amou o mundo que deu esse filho. Mas ele veio para nos dar uma filiação. E porque vós sois filhos está escrito no texto. Deus enviou o espírito do seu filho. Presta atenção, igreja, aqui o espírito santo é chamado de espírito do filho. O espírito santo é chamado de consolador, espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de temor, espírito de adoção. mas aqui está escrito e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito do filho, é o espírito do filho que clama Abba Pai, Ah, ele veio para dar dons, ele veio para revelar os mistérios do reino de Deus, ele veio para prescrutar o nosso coração e levar ao coração do Pai, aquilo que há ao nosso coração e trazer para o nosso coração o que há no coração do Pai, Ah, ele veio para interceder por nós, mas aqui está escrito que ele veio também para nos dar um coração de filhos, ele veio para dizer Abba Pai, Abba Pai, e o que Abba Pai igreja? É uma forma carinhosa de dizer Pai, Abba Pai é uma forma carinhosa, no hebraico, Abba, na África seria Papá, no México seria Papito, nos Estados Unidos Barry ou Dead, no Nordeste seria Pai, 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 o Espírito Santo foi enviado por Deus ao nosso coração, para nos dar a convicção de que nós somos filhos, e o texto continua dizendo, e porque vós sois filhos e não servos, sois também herdeiros de Deus, servos, vocês não são servos, está escrito aqui, vocês não são servos, vocês não são servos, vocês são filhos que servem o Pai, Jesus ficou para trás, ele tinha 12 anos, quando a mãe o encontrou, ele falou, estou cuidando dos negócios do meu pai, diga, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, o servo, queridos, o servo trabalha para implantar um reino, que é o reino de Deus, no alto e sublime trono, poderoso, tremendo, majestoso, maravilhoso, e o Shaddai, o filho, o filho trabalha, para implantar o reino do pai, e a herança dele, Jesus nos disse que ouviríamos assim, vinde benditos do meu pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, de outra feita, Jesus falou, ó pequenino rebanho, ao vosso pai vos agradou te dar o reino, ele se agradou de te dar o reino, nós ouviremos, vinde benditos do meu pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, é o que diz a bíblia, apocalipse 5, digno ao cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com seu sangue, comprou povos de todas as raças, tribos e nações, comprou nós, e a bíblia diz, e os constituiu, reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, presta atenção igreja, digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos, comprou, não está escrito comprará, comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu, não está escrito os constituirá, os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, você imagina que quando está escrito que ele é rei de reis, senhor de senhores, ele vai ser rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia, do rei da Holanda, não, ele é rei de um povo que é rasseleiro, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, nós somos um reino sacerdotal, nós somos uma raça eleita, nós somos uma nação santa, e nós ao DNA do Pai, nós somos filhos do Deus Pai, o IBGE pode dizer que você é evangélico, isto é, veja, até você pode dizer que é evangélico, mas a Bíblia te chama de filho, de filha, e porque vós sois filhos, sois também herdeiros de Deus, pastora, a senhora está dizendo que eu não não posso mais bater no peito como eu bati até hoje dizendo eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, não, eu só estou querendo que você descubra que você não é só servo, mas filho, e o filho tem direito a herança, quando Jesus foi criticado pelos fariseus, Lucas capítulo 15, foi criticado pelos homens religiosos, porque ele comia com pecadores e andava com pecadores, esse daí anda com pecadores e come com eles, Jesus começou a responder lhes através de parábolas, o que eram parábolas? um dia um discípulo falou, mestre, porque o senhor fala através de parábolas, ele disse, porque não é a todos que é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a voz, a voz que sois meus discípulos, eu explico então parábolas são chaves espirituais que nos ensinam mistérios do reino dos céus e Jesus responde por parábolas para os fariseus ele fala parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e ele fala parábola do filho pródigo e na parábola do filho pródigo ele conta uma história de um rapaz que pediu a parte que lhe cabia na herança o pai deu o rapaz foi embora foi viver absolutamente perdeu tudo caiu profundamente no abismo de pecado e de perdas porque fora da presença de Deus é isso que acontece mas quando aquele rapaz caiu em si e cair em si arrependesse ele sabia que ele tinha um pai ele diz voltarei para a casa do meu pai e direi para o meu pai peguei contra os céus e diante de ti eu já não sou digna de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus servos dos teus trabalhadores e ele fala a palavra pai cinco vezes ele é pecador ele está todo errado ele se arrepende e ele vai voltar para a casa do pai e quando ele volta e ele tenta falar o discurso que ele ensaiou não sou digna de ser chamado teu filho me trate como um dos teus trabalhadores e o trabalhador é o servo ou seja eu não sou digna de ser chamado filho mas me deixa ficar como servo o pai não deixa ele terminar a frase o pai imediatamente restitui a ele tudo que um filho tem o anel é a autoridade a capa é a cobertura é a proteção paterna sobre ele o sapato é o destino é o destino nessa casa tem outro irmão o pai está fazendo uma festa porque o filho voltou feliz da vida com a volta do seu filho porque a bíblia começa dizendo que o pai tinha dois filhos e um filho foi embora e um filho voltou e um filho arrependeu-se e o filho volta para a casa do papai agora nessa casa tem outro filho mas esse filho não sabe que é filho ele está no campo e ele escuta as músicas da festa e ele chega e ele fala para um empregado da casa o que está acontecendo aí é o teu irmão que voltou e teu pai se alegrou e fez uma festa e aí ele vai conversar com o seu pai mas ele não fala a palavra pai nenhuma vez você não acha nessa parábola o filho que ficou em casa falar pai ele não sabe que ele é filho ele pensa que ele é servo ele fala para o pai eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos as minhas discípulos que estão aqui estão rindo sabe por quê porque a gente usa a figura do cabrito para expressar ciúmes quando alguém está com ciúme de alguém olha o cabrito olha o cabrito cuidado com o cabrito o filho que está em casa chega para o seu pai e fala pai esse pai não ele fala esse seu filho esse seu filho gastou tudo com o meretriz o senhor fez uma festa para ele e eu te sirvo há tantos anos e o senhor nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos presta atenção a resposta do pai o pai fala meu filho tudo que é meu é teu você não é meu servo cara você é meu herdeiro você pensa que você é servo você está enganado você é meu herdeiro porque você é meu filho e se você é meu filho e o outro é seu meu filho é seu irmão você não está entendendo isso qual é a diferença entre servo e filho diga total lá em casa eu tenho os dois eu tenho o servo e tenho o filho tenho uma serva e tenho uma filha o servo chama Raimundo o servo trabalha conosco há tantos anos que eu já perdi a conta nossa filha era solteira já fez bodas de prata a serva a Ana Cláudia há um ano e meio quase dois seu Raimundo cuida dos cachorros cuida do quintal cuida das plantas e faz o melhor café de coador do planeta todo dia Ana Cláudia faxina organiza guarda as roupas nós não temos empregado e façam comida que fique em casa o tempo todo porque nós não paramos em casa nós passamos 20 dias viajando e um dia em casa e quando chega em casa eu falo nós temos casinha vamos brincar de casinha de tão alegre que eu fico de chegar em casa toda roupa quem cuida sou eu eu que lavo a roupa não passo passar roupa não é de Deus viu mulher eu só compro roupa que não precisa passar quando a gente chega de viagem e eu tenho dois filhos eu tenho o Leonardo que a gente chama carinhosamente Léo e tem a Simone são adultos maduros Simone tem 49 anos e Leonardo tem 43 anos quando nós eu tenho 67 já vou matar sua curiosidade quando nós chegamos em casa quando nós chegamos em casa de viagem o seu Raimundo ele fica doido para conversar com a gente eu não leio os jornais eu moro na cidade de Resende eu não leio os jornais da cidade eu tenho uma rádio peão dentro de casa meia hora com o seu Raimundo eu sei das notícias todas e aí nós temos quase que um código de ética seu Raimundo sobe eu tenho uma casa de dois andares seu Raimundo sobe até a metade da escada e aí ele fala Dom Antônio Dom Antônio esse Dom Antônio significa que eu posso continuar subindo ele é discreto eu posso estar fazendo alguma coisa que ele não pode ver eu posso estar em roupas de dormir eu posso estar meditando ele não vai se não for chamado se ele pode subir eu digo pode subir seu Raimundo se não eu digo desce me espera lá embaixo que vamos conversar eu tinha um frigobar no segundo andar vou ter que comprar outro porque a Simone levou ela tem um ditado ela fala mãe o que a mão não leva a casa entrega o que você não achar dentro de casa foi a minha mão que levou mãe levou ela acabou de formar em veterinária abriu uma clínica dentre as coisas que ela carregou foi o meu frigobar seu Raimundo limpava o frigobar colocava água de coco que eu gosto muito iogurte que eu gosto muito e pronto e a Ana Cláudia faxina limpa organiza guarda recolhe a roupa que eu lavo dobra põe os cabides e Léo e Simone são filhos o Léo ele tem a chave da casa quando ele morava no mesmo condomínio nosso hoje ele mora em Palmas e ele é folgado do que ele só o Léo ele é folgado de carteirinha o Léo estava acima do peso muito acima do peso e eu falava Léo você precisa emagrecer é perigoso Léo você precisa emagrecer ele falava para mim mãe se o corpo do homem é o templo do Espírito Santo aqui o Espírito Santo tem uma mansão esse é o nível do Léo o Léo subia a escada entrava no quarto deitava na cama na maior folga do mundo quando ele morava lá ele deixava de assistir o futebol na casa dele para assistir o futebol deitado na minha cama folgado folgado igual a qualquer filho o Léo ele abria o frigobar e comia tudo que tinha lá dentro eu causo 34 a Simone 35 eu já compro o sapato 35 eu sei que ela vai usar todo sapato meu fica saindo do pé por causa disso porque ela usa tudo o que ela pode usar tudo eu chego lá procuro uma bolsa cadê? a filha já carregou procuro um sapato cadê? a filha já carregou por quê? porque é filha existem coisas na nossa vida que o Raimundo e a Ana Cláudia não sabem eles não sabem onde nós estamos hoje a Simone e o Leonardo sabem eles não serão nossos herdeiros não são filhos Leonardo e Simone serão há uma diferença total entre ser servo e ser filho mas muitas pessoas muitas estão no meio da igreja e não tem a convicção no coração de que são filhos são apenas servos trabalham muito tem um ativismo tem temor de Deus reverencia o Senhor adora o Senhor mas não consegue ter intimidade com Deus deixa eu te falar a diferença entre conhecimento e intimidade o homem tem corpo alma e espírito aliás o homem é um espírito ele tem uma alma e ele está dentro de um corpo ele é um espírito eterno a Bíblia fala quando o homem morre o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu volta então lá é minha origem e lá é o meu destino eu volto porque eu vim de lá o homem tem uma alma para se relacionar na horizontal na nossa alma estão o nosso intelecto as nossas vontades as nossas emoções você ama você relaciona se chora entristece alegra-se eu estudei direito na minha alma estudei para concurso na minha alma meu intelecto está lá eu posso estudar a Bíblia na minha alma o que é teologia até o Deus logo os estudos eu posso ser doutora em teologia do mesmo jeito que eu estudei direito civil tributário comercial eu posso estudar a Bíblia no meu intelecto conhecer Deus no intelecto não gera intimidade com Deus você se lembra que os fariseus os doutores da lei os conhecedores dos textos dos pergaminhos proféticos estavam nos templos anunciando a vinda de Jesus e Jesus estava montado num jumentinho lá fora e eles não conseguiram identificar entretanto um velho um homem chamado Simeão na sua casa recebeu um comando de Deus vá para o templo que você vai ver o Messias e o Messias era um bebê ainda um bebê no colo de Maria e Simeão identificou o filho de Deus na terra ainda num corpinho de criança que diferença entre Simeão e os doutores da lei os doutores conheciam no intelecto e Simeão discernia o Espírito nós podemos andar no meio da igreja conhecendo Deus mas não discernindo nós podemos ser servos e passar anos e anos da nossa vida nessa condição sem nunca ter ouvido a voz de Deus aqui nunca ter sentido o toque de Deus aqui e nunca ter falado com Deus como um filho fala com o pai e cuidando de pessoas e tratando de pessoas nós temos um trabalho intensivo de libertação cada dois meses lá no estado de Tocantins chama-se Silk aqui tem gente que já fez o Silk já veio me cumprimentar cuidando de pessoas eu descobri o seguinte a figura paterna foi colocada por Deus na nossa vida para transmitir um modelo de paternidade que nos permitiria entender a paternidade a mãe é colocada sobre a vida dos filhos para tipificar o Espírito Santo a mãe é consoladora ela que cura o dodói ela que põe no colo e fala não chora vai passar ela que ensina as coisinhas os mistérios da vida para a criança não encosta a mão aí esse negócio é quente é bonita a chama é vermelhinha mas ela faz dodói é a mamãe que fala está na hora de dormir está na hora de escovar o dente a mamãe representa a figura do Espírito Santo quem tem uma mãe no padrão de Deus não tem nenhuma dificuldade de receber o Espírito Santo de Deus e o pai o pai foi colocado na vida das crianças e o modelo de família foi estabelecido no céu deixará o homem pai e mãe unir-se a sua mulher e serão os dois os dois não os três não os quatro mas os dois um homem e uma mulher deixando pai e mãe família de origem pai e mãe pai e mãe não existia pai não existia mãe quando Deus falou isso só existia Deus e Adão e depois tirando ela quando Deus estabeleceu esse modelo ele tinha um propósito os pais transmitiriam para os filhos paternidade e os filhos de pais saudáveis teriam muita facilidade de entender a paternidade deles mas o diabo o diabo sabe trabalhar queridos passou o tempo em que ele entrava incorporado de uma pessoa gritando no meio da igreja você quase não vê mais isso ele sabe atrapalhar na sutileza dos conceitos dos paradigmas da cultura ele sabe que se ele tirar a figura paterna da vida de uma criança essa criança vai ter muita dificuldade de chegar em Deus como Deus pai e eu vou te contar uma coisa Satanás não tem problema com crente Satanás não tem problema com pastor nem com mestre nem com profeta Jesus era recebido como mestre onde ele chegava e juntava multidões para ouvir Jesus era recebido como profeta quem dizem que eu sou São Batista e Lias mas quando ele dizia eu sou filho de Deus o inferno se levantava essa é a raiz da condenação dele esse cara é blasfemo ele diz que é filho de Deus sabe por que Satanás não quer que o homem e a mulher descubra que são filhos de Deus porque são empoderados eles têm uma herança e nessa herança inclui autoridade espiritual quando você descobre que é filho que é filha você pode botar o pé na varanda da sua casa e dizer Satanás vai saindo porque eu estou chegando e não cabe nós dois e não cabe nós dois nessa casa eu imagino não está escrito que eu vou te dizer mas eu posso imaginar eu imagino que quando Satanás foi expulso do céu ele veio pra terra e ele viu Deus formar o homem a sua imagem a sua semelhança eu imagino que o plano dele de destruir o homem ou de tirar o homem da presença de Deus o salário do pecado é a morte se eu levo o homem é pecado ele perde a presença de Deus ele pensou eu creio que ele pensou a mesma condenação que veio pra mim virá pra o homem qual foi a condenação do diabo primeira parte separado de Deus segunda parte um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade está escrito que isso vai se cumprir quando chegar o tempo de Apocalipse 20 e 10 um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade e olha eu não deixo ele esquecer disso todas as vezes que eu passo num santuário num lugar cheio de ouro num lugar cheio de adoração e ele pensa que reina naquele lugar eu falo bote ouvidos pra ouvir o que te espera não é um santuário com abóbora dourada o que te espera é um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade e eu creio que quando ele foi afastado de Deus e saiu de lá com uma condenação de um lago de fogo de enxofo no seu plano de fazer o homem pecar ele pensou eu vou fazer o homem também transgredir a lei a vontade de Deus e o homem vai receber a mesma condenação o homem vai perder a presença de Deus e vai ser julgado a arder no lago de fogo de enxofo por toda a eternidade e qual não foi a surpresa do diabo quando a primeira parte se cumpre o homem é afastado de Deus é tirado do Éden Éden é presença de Deus e quando Satanás apura o ouvido para ouvir a segunda parte ao invés dele escutar Deus dizer e agora um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade ele escuta Deus dizer da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente é claro que ele estava falando do Messias mas é claro que ele não estava falando só do Messias ele estava falando que enviaria filhos e filhas para a face da terra e o único portal legal que existe para um espírito vir de Deus para a terra é pela barriga de uma mulher só desse jeito não é só Jeremias que ele fala antes que eu te formasse eu te conheci você estava em mim Jeremias e antes que saísse do vento da tua mãe eu te constituí profeta das nações não é só Davi que fala de modo assombrosamente maravilhoso me formaste e a minha alma sabe muito bem o senhor estava tecendo os meus ossos no vento da minha mãe sabia todos os meus dias quando Deus fala da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente estava começando pelo Messias mas incluindo no projeto todos aqueles que pela cruz do calvário receberiam autoridade e teriam um poder para pisar a cabeça da serpente ele veio para os seus os seus não receberam e tantos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus um dia os setenta enviados por Jesus de aldeia em aldeia de cidade em cidade voltaram possuídos de alegria dizendo Senhor em teu nome os demônios se nos submetem Jesus fala eu vi Satanás caindo do céu como um raio e vos dei autoridade para pisar serpente escorpião e sobre todo o poder do inimigo quando Deus profetiza da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente ele está profetizando milhares de filhos e filhas que ele teria na face da terra que viriam dele que voltariam para ele mas que viriam para a terra pela barriga de uma mulher eu imagino os anjos assistindo a primeira barriga crescer anjo não casa anjo não se dá em casamento não tem anjinho filho do anjo com a anja e eu imagino no mundo espiritual o rebuliço dos anjos caídos porque para os anjos de luz Deus certamente revelou o plano os anjos caídos vendo a barriga de Eva crescer que história é essa a mulher está ficando grande acabou a cintura dela parece que tem uma melancia dentro dela e um dia nasce o primeiro espírito que Deus enviou para a terra porque Adão e Eva foram feitos do pó da terra eles não nasceram de mulher e quando nasce o primeiro bebê o primeiro espírito que Deus envia para o vento de uma mulher eu imagino o alvoroço no inferno os demônios falando você não acredita você não vai acreditar sai um de dentro do outro como sai um de dentro do outro inteirinho com perna com braço com cabeça com orelha com mão eles entenderam que o plano de Deus de ter filhos e filhas na face da terra significava crescer multiplicar encher a terra e dominar eles entenderam e eles começaram a trabalhar lá no começo da humanidade para destruir a figura paterna no coração dos filhos satanás trabalha produzindo guerras porque quando ele faz guerras ele deixa órfãos na terra e os órfãos pedem o referencial paterno ele trabalha produzindo divórcios porque invariavelmente com raras e honrosas exceções a criança vai ficar com a mãe o pai vai embora ela perde o referencial paterno satanás trabalha produzindo promiscuidade para a geração de filhos bastardos filhos que não conhecem o pai e às vezes satanás trabalha dentro da família que tem marido mulher filho todo mundo na mesma casa ele faz um pai ser abusivo na autoridade para que esse menino se um dia se converter por acaso não queira Deus como pai porque pai abusivo a abusividade às vezes é sutil sabe aquela história do boletim que chega da escola tem tanta nota boa mas tem um 10 só 7 8 9 7 8 9 tem um 10 e o pai estica o braço e fala sendo um fermado que obrigação você só come e dorme você tem mais é que tirar nota boa e tem mais você pode ser melhor do que isso você pode ter só 10 agora o dia que vem o boletim com a nota vermelha aquele menino apanha pastor a senhora está dizendo que eu não posso punir um filho que tira nota ruim não estou dizendo isso eu estou dizendo que você não pode punir se você não premia porque o Deus que você tem que manifestar como pai é um Deus que pune quatro gerações e premia mil se você não sabe premiar só sabe punir você está manifestando uma paternidade errada às vezes não é tão sutil às vezes é mais sério eram cinco irmãs o pai criava aquelas meninas sem mãe rígido demais quando ele chegava em casa que tinha alguma coisa mal feita ele batia nas cinco depois que ele batia nas cinco ele punha as cinco em pé e fazia um inquérito exprimia até uma delatar quem fez o erro e aí sabedor da menina que tinha errado ele punha as quatro sentadas e ele batia nessa que errou diante das irmãs como que para confortar as irmãs que apanharam injustamente esse homem era injusto duas vezes ele era injusto quando ele bateu em quem não fez nada e quando ele bateu duas vezes em quem errou vem só às vezes é pior do que isso eu atendi um homem com síndrome do pânico pedindo ajuda sabe onde estava a raiz era uma criança de quatro cinco anos quando fazia alguma traquinagem normal da infância o pai põe ele de bruço numa mesa de cozinha e batia nas costas dele com um relho de couro trançado cortava as costas do menino e depois que cortava as costas passava salmoura para não inflamar e tanto durante o tempo de cortar as costas como durante o tempo da salmoura entupia a boca da criança com pano para que a vizinhança não ouvisse e não denunciasse depois obrigava o menino a pôr uma camisa de brim e a camisa colava nas feridas todas as vezes que esse homem põe a camisa ele tinha síndrome do pânico ele tinha que morar na roça num lugar quente e ver longe de todo mundo às vezes é pior ainda eu atendi um homem que não expressava sentimentos gelo puro gelo não sabia chorar não sabia rir não sabia abraçar a família estava desistindo dele a mulher queria separar eu fui conversar com ele eu falei a sua família acredita que você não ama ninguém na casa pastor eu amo e amo muito mais do que eu amava quando eu me casei e por que você não fala eu não consigo por que você não toca não abraça não beija o amor é um sentimento secreto abstrato ele precisa ser expresso através de toques de atos pastor eu não consigo no dia que uma filha minha faz aniversário eu acordo ensaiando dar um abraço na minha filha todas as vezes que eu passo perto dela eu falo agora eu vou conseguir e o dia termina eu vou dormir eu não consigo abraçar sabe onde estava a causa a mãe dele foi embora ele tinha três aninhos de idade o pai casou-se para poder criar aquela criança a madrasta não era boa não batia mas fazia o relatório das traquinagens todos os dias o pai chegava do trabalho e a mãe dizia assim a madrasta dizia assim eu não sou mãe não vou bater mas você é pai você tem que bater você precisa disciplinar porque se você não bater agora que ele é uma criança esse menino vai virar um bandido e o pai batia e teve um determinado dia que alguma coisa aconteceu errado com o pai na rua o pai já chegou irritado em casa e quando recebe o relatório ele bateu no menino e com a força de um homem ele jogou uma criança de três anos na parede e o menino teve traumatismo craniano e ficou em coma muito tempo no hospital sarou o coma costurou a pele o osso restaurou mas as emoções não o dia que eu atendi aquele moço ele falou pastor até hoje eu não sei porque que eu apanhei naquele dia não sei o que eu fiz estou te contando alguns mas eu quero te dizer que vem pra igreja o menino do boletim vem pra igreja a menina que apanhava sem ter feito nada de errado vem pra igreja o menino da síndrome do pânico vem pra igreja o homem da cabeça quebrada eles querem Deus eles até cantam eu, eu, eu eu quero Deus mas eles não querem Deus Pai porque a figura paterna está associada a abuso a maus traços pais que deixam filhos passar necessidades meu pai ia pros prostíbulos da cidade de Aquidauana tomava uísque doze anos Chivas Riegel comprava de caixa ele ia pro prostíbulo vestido de linho calçado de croma alemão e a menininha dele que era eu estava no lixo da cidade de Aquidauana catando metais pra vender no ferro velho da cidade um dia eu fui abusada sexualmente pelo homem que vendia drogas pra minha mãe e pior do que aconteceu no meu corpo naquele dia foi escutar aquele homem falar pra mim você não tem pai cadê seu pai eu cresci me converti conheci Jesus é uma longa história eu vim pra igreja mas Deus pra mim estava num alto sublime trono poderosíssimo não era alba pai os nossos filhos vão ter um referencial de Deus pela paternidade que eles têm o homem acha que ele pra dar pro filho que ele não teve justifica ele trabalhar tanto, tanto, tanto tanto e não ter tempo pra dar atenção pro filho é iPad é iPhone é iTouch melhor você dar IP pro seu filho e brincar com ele conversar com ele bater uma bolinha com ele você já deve ter ouvido a história o menino era filho de um empresário o empresário era ocupadíssimo nunca tinha tempo pro menino nunca tinha tempo e o menino descobriu quanto o pai ganhava e juntou dinheiro juntou dinheiro e surpreendeu o pai um dia três latinhas de leite ninho vazia de leite ninho cheia de moedas pai eu lavei o carro do vizinho lavei o que? cortei a grama lavei os cachorros juntei o dinheiro da merenda escolar pai aqui tem tanto eu fiz a conta pai o senhor ganha tanto no mês tanto numa semana tanto num dia tanto numa hora eu pago o senhor duas horas brinca comigo sabe qual é a mensagem que nós damos pros nossos filhos pais quando você trabalha tanto pra dar pra ele o tênis de marca que você não teve o carro que você não teve o telefone de celular que você não teve você está dizendo pro teu filho as coisas são mais importantes do que você pior do que isso vai ter muita dificuldade essa criança o dia que crescer e que vir pra igreja de receber Deus como pai vai ser servo nunca vai ser herdeiro minha filha tinha 12 anos ela chegou da escola porque meu pai separava da minha mãe voltava separava voltava separava um dia ele foi embora mesmo e aí eu já estava casada eu e o Otto tomamos uma decisão de sustentar a minha mãe o meu irmão e eu matei o meu pai no meu coração está morto e um dia minha filha tinha 12 anos ela chegou da escola ela falou mãe quem que é seu pai eu levei um susto aquele dia mas eu caí em mim porque eu deletei o meu pai na minha cabeça eu pensei naquela hora meu pai me perdeu meu pai meu pai não sabe nada de mim quando eu casei querido eu não tinha nem o ginásio depois que eu me casei eu fui terminar o ginásio que é o ensino médio é o fundamental perdão depois eu fiz o normal que é o ensino médio fui dar aula depois eu dei aula 8 anos depois eu fui fiz o ingresso para o banco central por um concurso no Rio de Janeiro e depois quando eu já era avó 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 vou até ter eu passei no concurso da juíza meu pai não viu nada disso tudo foi porque o Otto meu esposo me animou me estimulou me ajudou me ensinou quem eu era e naquele dia eu caí em mim eu falei o meu pai me perdeu sim queridos deixa eu lhe dizer algo isso aqui é uma joia ouro e brilhante tem valor porque a natureza é preciosa a natureza é um metal precioso chamado ouro e a natureza é uma pedra rara chamada brilhante não tem valor porque está no meu dedo em qualquer dedo do planeta teria o mesmo valor se eu esquecer esse anel aqui em cima e for embora e deixar aqui ele vai ter valor aqui se eu for ao banheiro lavar a mão e jogar com papel ou toalha no lixo vai ter valor no lixo o fato de você ser jogado fora não tira o teu valor em outras palavras perde quem joga você fora quem joga o anel fora é que perde eu é que perco se eu jogar eu entendi isso naquele dia e meu pai me perdeu e meu pai está perdendo a minha filha eu vou atrás dele eu sabia onde ele morava eu sabia tudo o juiz sabe tudo é fácil saber e eu fui atrás do meu pai meu pai morava em Belo Horizonte eu no Rio de Janeiro ele levou um susto quando ele me viu ele ficou perplexo as mãos ao longo do corpo e eu falei pai quando eu falei pai ele começou a se defender ele tinha uma autoacusação muito grande ele sabia o mal que ele tinha feito na minha vida meu pai um dia levou uma prostituta pra dentro de casa dormiu com ela na minha cama meu pai alugou uma casa pra prostituta na esquina da minha casa meu pai vivia muito e ele quando vivia ele expunha a promiscuidade dele pra mim pro meu irmão nós éramos duas crianças o abusador chegou na minha vida e eu vou te ensinar espiritualmente porque o homem é a cobertura do lar porque ele é o teto espiritual de uma família porque ele é o valente da casa se ele está na promiscuidade o abusador chega nas crianças nesse período e o abusador chegou e ele começou a se defender eu sei o mal que eu te fiz eu sei tudo que eu fiz pra você e eu falei pai porque eu já saí da minha casa pra Belo Horizonte com o coração disposto a não cobrar nada a não falar do passado a falar do futuro eu recebi um galão de 800 mil litros de perdão e eu não vou dar um perdãozinho desse tão maninho pro meu pai eu já saí com o perdão feito eu só queria anunciar pra ele isso e ele quis se defender e eu pai eu não vim falar do passado pai eu vim falar do futuro eu quero que o senhor conheça minha filha eu quero que o senhor vá na minha casa eu quero que o senhor põe ela no colo aí ele ficou quieto quando ele ficou quieto aí eu peguei o controle da situação eu falei pai tem algo que eu quero fazer agora e eu não sabia porque eu queria minha filha tinha 12 anos ela tem 49 tem 37 anos esse negócio eu não sabia porque eu queria mas eu queria tanto escutar o coração do meu pai eu nunca tinha sido pega no colo nunca naquele dia eu não sabia eu falei eu quero escutar o seu coração e ele ficou quieto e eu encorcei a cabeça no peito dele eu era uma mulher e eu escutei o coração do meu pai há pouco tempo atrás num aeroporto em Atlanta na Georgia nos Estados Unidos eu entendi porque naquele tempo eu queria escutar o coração do meu pai eu vi um homem com um bebê no colo a mulher foi ao toalete deixou o bebê com o homem com essa mão ele pegava no tronco da criança e com essa mão ele pegava na cabeça e punha no peito dele e naquela hora o Espírito Santo falou comigo o tímpano das crianças é muito sensível e elas escutam uma batida do coração do pai por isso que elas gostam de deitar na barriga do pai o pai deita de barriga pra cima aí você põe o bebezinho na barriga e o bebê fica quietinho lá em cima mas eu não sabia naquele dia eu falei pai eu quero escutar a batida do teu coração e ele deixou e aí ele continuou perplexo parecia uma estátua eu falei pai eu quero um abraço eu nunca tinha recebido um abraço de pai escuta o que eu vou te dizer você pode fazer um encontro numa ponte onde você faz um pedaço e o outro faz um pedaço mas você pode fazer essa ponte sozinha e chegar do outro lado eu falei eu quero um abraço e peguei a mão dele e botei nas minhas costas e ficamos ali naquele abraço um tempão depois eu falei tem outra coisa que eu quero eu quero uma bênção de pai pai eu nunca recebi uma bênção tua hoje eu sei a importância da palavra de um pai sobre a vida de uma filha me abençoa ele falou eu não sei eu falei eu te ensino peguei a mão dele pôr na minha cabeça falei repete comigo e falei a bênção que eu queria receber duas coisas aconteceram na minha vida a partir dali queridos a primeira foi muito importante meu pai viu Jesus em mim ele viu um Jesus que perdoa ele viu um amor incondicional às vezes nós brincamos de perdão no meio da igreja eu perdoo mas é você lá e eu cá perdão inclui restituição de relacionamento você já imaginou se Jesus fala eu te perdoo mas você lá e eu cá e a outra coisa que aconteceu muito importante também até então eu era serva de Deus eu era uma ovelha serva cheia de atividade da igreja culto sob minha responsabilidade conhecedora da palavra mas eu nunca tinha ouvido a voz do pai eu não era filha eu era só certa quando Jesus veio à igreja ele não veio só para morrer na cruz ele não veio só para remir o seu pecado ele não veio só para lhe dar o poder de ser feito filho de Deus mas ele veio para ensinar como um filho se relaciona com o pai os fariseus oravam aquelas orações enfeitadas oh senhor da glória grande poderoso majestoso tremendo as Jesus Jesus falou quando você orar fala pai nosso pai nosso você está preocupado com o que vai comer beber vestir calçado fica preocupado não vosso pai veste os lírios do campo as aves do céu não vai deixar faltar para você quando você orar faz em secreto vosso pai vai te recompensar quando jejuar não precisa ficar sem tomar banho sem passar um perfuminho vosso pai vai te recompensar e Jesus começa a falar a palavra pai 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 talvez aqui no meio da igreja tenham pessoas feridas pela paternidade de terreno talvez satanás tenha encontrado vitória de fazer você ter um relacionamento doentio com seu pai e talvez você nunca tenha parado para pensar que isso impede você de receber Deus como pai no seu perdoa ele não sabe o que faz se ele soubesse ele não teria seu pai ainda é vivo e você tem feridas e dores com ele perdoa e vai restituir o relacionamento você sabe onde ele mora tem o endereço dele vai vai lá faz a ponte ele nunca te beijou beija ele no começo ele vai ficar muito sem graça mas depois ele vai acostumar meu pai viu Jesus em mim e por isso ele se converteu o teu pai pode se converter se você conseguir fazer a ponte de volta e ainda melhor você vai ter o coração de filho em relação a Deus o desejo do coração de Deus é ter filhos e filhas na terra não tem outro desejo em Gênesis ele fez o homem para ser seu filho ele não fez Adão para ser jardineiro do Éden no evangelho de Lucas capítulo 3 quando fala da genealogia árvore genealógica de Jesus quando chega no versículo 38 que fala Adão filho de Deus Deus fez o homem para ser seu filho você vai para o livro de Apocalipse capítulo 21 versículo 7 depois que tudo está feito o vencedor herdará todas essas coisas eu lhe serei Deus e ele me será filho no meio da Bíblia ele envia o filho dele para derramar o sangue para nos comprar para sermos filhos esse é o plano dele e o diabo sabe o diabo trabalha para destruir o nosso coração de filho Deus não quer servos são somente servos ele quer filhos que o amam como Abba Pai como Abba Pai nós vamos mudar até o nosso jeito de orar porque até o nosso jeito de orar é um jeito de servo você acha que se o meu filho chegasse no meu quarto e falasse ó Senhor meu Pai o Senhor me permite adentrar nos seus aposentos abrir o seu refrigerador e sacar uma bebida láctea sabor morango você chamaria isso de intimidade claro que não comece suas orações dizendo meu Deus e meu Pai meu Pai meu Pai curva tua cabeça Pai o teu Espírito Santo que prescruta o nosso coração ele pode nos mostrar aonde há feridas na nossa alma produzidas por uma paternidade produzidas por uma paternidade doentia por uma paternidade abusiva por uma paternidade violenta o teu filho pode nos mostrar pela palavra e pelo amor que ele manifestou como é ser filho como é ser filho Pai mostra pra nós aonde temos essas feridas de paternidade aonde que somos órfãos espirituais porque nós não queremos ser como o irmão do filho que está na casa do Pai mas não tem coração de filho nós queremos ser filhos e como filhos dizer Aba Pai Aba Pai Paizinho Pai querido Pai amado meu Papai meu Pai meu Pai meu Deus e meu Pai cura Pai os teus filhos cura as feridas Pai restaura o relacionamento restitui Pai relacionamento de Pai com o filho a tua palavra nos diz que o Senhor termina o Velho Testamento dizendo que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para o Senhor não ferir a terra com maldição oh Deus nós não queremos o Senhor apenas como Deus não nós queremos o teu amor de Pai de Pai cura a nossa orfandade Pai como o Senhor curou a minha cura a orfandade do coração do teu povo nós te pedimos isso em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que é o Senhor que é o Senhor e o Senhor que é o Senhor